Donald Trump Jr., filho do atual presidente dos Estados Unidos da América, reconheceu ter-se reunido com uma advogada russa durante a campanha presidencial do ano passado. O filho mais velho de Trump informou através da rede social Twitter que lhe tinham prometido entregar informações lesivas sobre Hillary Clinton, a rival do pai, na corrida à Casa Branca. O jovem empresário reforçou que a reunião foi improdutiva e que acabaram por falar sobre adoções, visto que a administração de Barack Obama tinha proibido a adoção de crianças russas por casais norte-americanos. No encontro com a advogada Natália Vazelnitskaya, estiveram também o diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, e o genro do agora residente da Casa Branca, Jared Kushner. Esta é mais uma peça na investigação que as autoridades norte-americanas estão a realizar sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos da América. Legenda Adriana Zanotto